Boa tarde, turminha, todos bem? Quero convidar todos vocês pra 83... Nossa, oitava... Octave na... Terceira, octave na... Octave na... Meu, vai tirar sarra de mim, que octave no quê, cara? Mas é a 83, tradicional festa São Luís Gonzaga, velho. Teve 83 festas e se juntam. Como vocês podem observar aqui, olha o que é patrocínio que tem aqui. Se juntam toda essa galera aqui de rincão e região pra se reunir, né? E olha aqui, é nos dias 12, 13 e 14 de maio. Ou seja, semana que vem, certo? Aqui na nossa cidade, na praça, a gente tá arrecadando fundos pra conseguir reformar o teto da igreja, que vai dar certo. E ó, tô escutando um negócio lá, será que vai ficar bom? O que vocês acham que tá acontecendo aqui, hein? Será que vai ficar bom? Tá curtidinho.